Saudações, conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica. Estou passando aqui rapidinho para responder uma questão que alguns levantaram por conta da nossa coluna aqui de Astrologia, acerca do significado astrológico do eclipse que aconteceu recentemente, o eclipse total do Sol, que aconteceu agora, dia 8 de abril de 2024. Foi um eclipse total do Sol que, infelizmente, não foi visível aqui no Brasil. Ele foi visível na América do Norte, sendo que ele foi total em partes dos Estados Unidos e do México. Nós já tivemos, obviamente, eclipses totais que puderam ser observados a partir do Brasil. E o último que eu me lembro foi em 1994. E é um evento absolutamente impressionante. Embora ele tenha curta duração, você testemunhar o dia vira noite, e o clima que se instala é algo fantástico, é algo feérico, é algo indescritível. E a gente só pode imaginar o quanto esse evento causava espanto, admiração e mesmo terror nas pessoas há tempos atrás, quando havia muito pouca noção acerca da mecânica celeste e de compreender que o eclipse é um fenômeno natural, embora ele não seja corriqueiro, aconteça em um espaço de vários anos, mas a gente só pode imaginar. E, tradicionalmente, os eclipses eram associados ao prenúncio de alguma coisa complicada, o prenúncio de alguma coisa ruim. O advento de uma guerra, surgimento de uma peste, catástrofes naturais. Então, isso impressionava vivamente as pessoas. Inclusive nas civilizações que já tinham um conhecimento melhor da mecânica celeste, que conseguiam, inclusive, prever, pela observação do céu, conseguiam prever os eclipses, como foi o caso de civilizações dos babilônios, no Oriente Médio, e isso há milhares de anos atrás. Ainda assim, é um evento impressionante, imagino para quem teve oportunidade de ver dessa vez, mas qual é o significado astrológico do eclipse? O que ele significa, do ponto de vista do que a astronomia pode preconizar, em termos de ciclo, para o planeta Terra e para as pessoas? É isso que eu gostaria de explicar um pouco, tendo como base aonde o eclipse ocorreu. Como ele não foi visível aqui do Brasil, eu levantei um mapa do horário do eclipse a partir de um local que ele foi visto. Então, vamos dar uma olhada aqui no... Vou compartilhar a tela com vocês. Bom, eu levantei esse mapa a partir da cidade de Dallas, no Texas, porque lá foi um dos locais em que o eclipse foi total. Então, às 13 horas e 40 minutos, horário local, houve o ápice do eclipse. Foi o momento que ele atingiu o ponto de ocultação total. Então, se vocês olharem aqui no mapa, vocês vão ver, obviamente, que só a Lua estão muito próximos, está ocorrendo essa ocultação. Sol e Lua no mesmo grau, 19 graus de Ares e 19 graus de Ares. Bom, estando em Ares, a gente pode ter uma pista do que esse eclipse pode significar em termos de indicativo de ciclo do planeta Terra. Bom, a primeira coisa é a seguinte, o signo de Ares é um signo bastante energético. É o signo da entrada da primavera no hemisfério norte, onde esse sistema astrológico foi concebido. E para que a natureza saia daquela dormência e reinicie seu ciclo, após o inverno, você precisa de toda a energia ariana. Ares é o signo da entrada da primavera. Então, a gente pode inferir que esse novo ciclo, ele é um ciclo de impulso. Não é um ciclo de adormecimento, não é um ciclo de arrefecimento, não é um ciclo de... e nem de ponderação. E aí nós entramos num outro aspecto bastante significativo do signo de Ares, que é o arrojo e, muitas vezes, a temeridade. Então, todos estão sabendo que nós estamos passando por um momento bastante tenso, em termos até de relações internacionais. Temos hoje guerras de grandes proporções em curso e ter um eclipse no signo de Ares, ao meu ver, não ajuda muito. Porque o signo de Ares, ele é belicoso. E nós temos algumas outras posições que podem sugerir essa belicosidade aí do signo de Ares. Entre elas, a presença de mercúrio retrógrado no signo de Ares, no momento do eclipse. Veja, Mercúrio é o signo que... é o planeta que descreve a comunicação, a interlocução, o raciocínio lógico. Estando retrógrado nesse momento do eclipse, não ajuda. Porque as comunicações, elas ficam truncadas, elas ficam difíceis, elas ficam, de alguma forma, prejudicadas. Então, quem sabe, esse eclipse, ele pode estar sinalizando, além de um aumento da temperatura, em termos de reação emocional, já que uma lua em Ares é uma lua um pouco colérica, ainda uma dificuldade de diálogo. Então, devemos ficar bastante atentos para este fenômeno. Outra questão que chama a atenção, que deve chamar a atenção, é que, principalmente, esse efeito, ele deve ser mais sentido, mais sentido, obviamente, para as pessoas alienas. Ou seja, as pessoas que são nativas do signo de Ares, ou que têm posições importantes no signo de Ares. Por exemplo, uma pessoa com U em Ares, uma pessoa com ascendente em Ares, deve sentir a abertura desse ciclo de uma forma mais pronunciada. Outras posições, como, por exemplo, a questão de ascendência, até de casa astrológica, a meu ver, são mais difíceis de avaliar, porque elas vão variar muito, dependendo, novamente, do ponto em que foi observado o eclipse. Porque a hora muda, logo muda o ascendente e a posição de casos astrológicos. Me parece, também, que é mais razoável admitir que esse fenômeno é mais sentido, é mais pronunciado nos locais que presenciaram o eclipse. Embora, também, segundo a literatura astrológica e, segundo algumas outras tradições, esse efeito não fique restrito, obviamente, onde esse eclipse ocorreu, Canadá, Estados Unidos e México, deva ter uma repercussão global, porém, me parece que é mais intenso nesses locais. Então, rapidamente, pessoal, isso que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da minha percepção acerca do eclipse, toda vez que a gente tem um fenômeno cósmico, assim, bastante vistoso, como é o caso do eclipse, e, às vezes, acontece em relação a eclipses lunares, cometas, por exemplo, é inegável, e tem um significado astrológico, e tinha até muito mais anteriormente quando as pessoas viam, presenciaram esses efeitos que não são, assim, muito comuns, não é uma coisa, claro, que você vê todo dia. Então, rapidamente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Lembrando, né, que se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, e também me coloque à disposição, se você quiser fazer o seu mapa astrológico, quiser usar essa ferramenta como uma ferramenta de autoconhecimento, estou à disposição, entre em contato comigo, me mande uma mensagem no WhatsApp, e vamos agendar uma análise do seu mapa astrológico. Então, por hoje seria isso, e lembre-se sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo vídeo.